Qualquer um! Eu não vou bater boca com você, menina. Porque é sem vergonha, porque é vacabunda! Enganada! Eu não vou com qualquer um. Mas eu vou com Pedro, sim. Quantas vezes ele quiser. Quantas vezes eu quiser. Eu vou acabar com você. Se eu não vou ter até hoje, foi por sua causa, Iris. Por consideração a você. Mas agora, calma. Agora sou eu que quero ficar com ele. E sabe por quê? Porque eu gosto dele. Eu já me sinto mais. Eu não vou passar meu filho. Mas faz alguma coisa.